A noite toda, né? A noite toda aqui no Japão, pedindo música. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas sim pra vocês, pra Lisbela e banda. Vai lá, manda bala. Vamos lá. É... Eu tô com medo das perguntas. Nada, nada! É como vocês... Faz quanto tempo que vocês estão na rua cantando? Faz tempo, hein? Um ano. Um ano. Um ano. E nesses um ano, o que vocês observaram, assim, de dificuldade? Qual é a maior dificuldade de ser uma artista de rua? Quem vai responder? Acho que ela não tem que responder alguma coisa, né? Porque, tipo, dependendo da pessoa... Não, de ser artista de rua, acho que não tem dificuldade, assim, pra gente, né? A gente vai lá, a gente ama. A gente não quer ir, né? A gente tem que fazer, né? Tem que ter vontade. Ah, verdade. Tem que ter vontade. Muita coragem. Coragem. Muita coragem. Coragem e cara de pauta, né? Cara de pauta. Se não tiver cara de pauta, não faz. Não faz, né? Volta a dizer. Aconteceu um caso interessante, porque a gente foi tocar ali na praça, e a gente começou... Tinha acabado de montar, e veio o guardinha e falou assim, não pode. Eu fiquei bravo. Eu fiquei bravo. Comecei a falar grosso com ele. A Lisbeth, ela assustou, assim, ficou olhando pra minha cara. Naquele dia, o cara ficou falando... Não, é por causa que ele já tinha falado comigo, né? Já tinha falado com ela? Ele nunca tinha entendido por que ele tava falando que não podia. Então, só que eu não sabia dessa conversa que ela tinha... É, daí eu já tava tipo, meu Deus, calma, entendi a conversa do moço primeiro, assim, na minha cabecinha. Isso, isso. O que tu tá fazendo aqui? Deixa a gente tocar. Eu já fui grosso com ele, eu fui grosso, porque eu tinha acabado de montar o negócio. Certo. Trabalhão, né? O maior trabalhão que deu, a gente tinha guardado o carro e tal, e o maquete não tinha chego ainda. Só que aí, o que que eu percebi? Eu falei, ele tá fazendo o trabalho dele. É. Não que ele não queira deixar... É que ele ia ter um mature lá, bem naquele dia. Ali, e nem não ia dar pra gente tocar. Então, aí eu tive que reconhecer o meu erro, lógico, reconheci, pedi desculpa pra ele. Ele foi super educado, né, Lisbeth? Foi super educado, não tem problema, mas assim, eu fui grosso com ele mesmo. Eu fui, eu esqueci que eu usava rosa, né? Esqueceu que era uma pantera com a rosa. Exatamente, né? Só que aí eu precisei, eu realmente, eu reconheci o meu erro, eu pedi desculpa pra ele, ele entendeu, né? E foi, eu precisei fazer isso. Só que, tá vendo? São momentos, né? São momentos. Mas o legal da rua em cima disso é que tem uns guardinhas que são guardas do... Parque? Do parque, né? Que eles mandam todo mundo parar. Mas eles não têm a... Assim, a questão de falar, de fazer parar, né? E a gente não tinha percebido isso. Só depois que a gente começou a ver, ou eles tentaram parar aí outras pessoas, os japoneses, ninguém parou. Daí eles têm que notificar, eles têm que tirar foto, eles têm que falar. Então nós vamos tirar foto. Toda vez eles vêm tirar foto. Aí, a gente faz pose. Agora, toda vez a gente faz pose, né? A gente vai e faz uma pose pra eles terem a foto, assim. Então faça, porque eles vão colocar isso na prefeitura, né? E todo mundo eles vão tirar foto, né? Quando veio a polícia mesmo... Aí a gente vaza. Mil, mas a educação da polícia... É incrível. Eles esperaram nós parar de tocar... Terminar a música. Terminar a música. Se é Brasil. Ah, se é brasileira. Já cheguei quebrando tudo, né? Não, não, não. Se é Japão, né? Porque o Brasil não tem isso. Ah, é verdade, é verdade. Aí eles chegaram, pediram uma educação. E o guarda falou assim, ó. Eu entendo, eu gostaria de deixar vocês tocando. Por nós, pessoas. Queria que a gente goste do que vocês estão fazendo. Mas a gente recebeu uma notificação. E agora a gente tem que cumprir. Mas tenho certeza que foi por causa do som alto, tá? Ah, sim. Foi absurdamente. A gente tava muito, 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 muito. E daí a gente... Ah, acho que uma dificuldade que tem, que tipo... Não é exatamente uma dificuldade, né? Mas por pessoa mesmo. É que o público da rua não é a mesma coisa de um público de um show. Ah, sim. Ah, é. Tipo assim, no show, todo mundo tá ali pra te ver. Todo mundo te ama. Todo mundo vai. Isso. Na rua eles tão passando. Passam. Vê se eles querem, se não quiserem. Às vezes olha com cara de desgosto. E a caixinha? A o quê? A caixinha. A caixinha de dinheiro. Ah, dinheiro. Não, dinheiro dá às vezes, não é sempre. É, sempre ela fica lá. É, fica ali, daí quem quiser dá um... Negais de banho. Não, mas eu acho que se tratando de Japão até que dá bacana, hein? A gente ganha uma grande legalzinha. Os japoneses costumam dar. Já correram atrás do nosso dinheiro. Ah, é? É, tava ventando. O japonês foi correndo atrás. Ah, voou aqui, voou. Entregou pra gente. Foi barato. Foi legal que ele devolveu, né? É, lógico, né? Isso é incrível, né? É incrível. Achei que eles tinham pego e corrido. Não, não. Devolveram. Ele veio devolver. Ó, coloca um negócio aqui em cima. E eu tinha um negocinho pra colocar em cima, né? E tinha algumas notas, assim. Tinha mais ou menos uns 400 mil ali. Brincadeira, brincadeira. Faltou pouco. Faltou pouco. Faltou pouco. Tá contratando alguém pra segurar o pedestal pra vocês? Tô livre. O Beto toca algum instrumento? Não. Arranha. Vai. Teclado, né? Que eu vi. É, algumas coisinhas. O teclado que você viu, aquele foi o primeiro dia que ela colocou a mão num teclado. Ah, é? O primeiro dia que ela colocou a mão num teclado. Eu cheguei e ensinei um jeito pra ela aprender. Não, a gente pegou na internet, assim. Tipo, essa nota aqui, depois essa nota aqui, depois essa aqui, isso aqui. Daí nesse tempo. Tá bom. Toque. É, toque e faça. Aí ela tocou e nós gravamos. Daí tocamos de algum jeito. E gravamos e saiu bonitinho. Legal, legal. A gente ia tocar outro, só que daí ficou fazendo... Tentava, 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 tava ficando chato.